E é isso aí gente, vamos falar mais um Fala Terracos e hoje a terceira e última parte de A Viagem. Hoje vamos falar de curiosidades que aconteceram e histórias sobre a novela. Vamos lá. Bom, curiosidades. Para melhor elaborar as tramas do plano espiritual, Ivani Ribeiro contou com a assessoria do professor Herculano Pires, catedrático em filosofia, para psicologia, escritor, jornalista e presidente da Federação Espírita de São Paulo. Ivani, que já tinha colocado a Igreja Católica como foco em Os Inocentes, através do padre João, Cláudio Correio Castro, procurou com A Viagem explorar um novo filão, o Espiritismo. A princípio, pensou em adaptar um livro de Chico Xavier, mas seus direitos já estavam servidos para ser filmado. Daí o próprio Chico sugeriu a Ivani que ela desenvolvesse uma trama que abordasse o tema. Dizem que o livro era E a Vida Continua. Bom, mas muito tempo depois é que isso virou um livro, virou um filme, quer dizer. A Tupi teve dificuldades em encontrar uma igreja para realizar o casamento de Tony Ramos e Helene Cristina. Na época, a cura metropolitana baixou uma ordem negando qualquer colaboração com a novela, alegando que a história se voltava contra os princípios católicos, ou seja, o preconceito religioso hoje e sempre. Última novela da atriz Lúcia Lambertini, que faleceu em 23 de agosto de 1976. A TV Globo, em 1994, produziu o remake de A Viagem, com Cristiane Torlone, Antônia Fagundes e Guilherme Svontes, nos papéis principais. Aos quatro anos de idade, Andréia Morales, sobrinha neta de Ivani Ribeiro, viveu a filha de Dinah e Tel. Viva e inteligente, ela encantou os colegas de trabalho e os telespectadores. Regociando de Freitas, Rio de Janeiro, 25... Ah, tem que ter uma data, né? 25 de setembro de... Ah, é a morte dele, não precisa falar isso, né? Regociando de Freitas, repórter da revista Amiga, estreava nas telenovelas com a viagem. Na ocasião, recebeu o apelido de Gari Celestial, pois numa das cenas, seu personagem, Germano, aparecia varrendo o nosso lar, local onde moravam os espíritos do bem. Além de Rio Garciano de Freitas, estreavam em novelas da TV Tupi, Ricardo Blá, Ricardo Dias, Cadu Moliterno. Máxia Maria adoeceu no transcorrer da novela, sendo substituída no papel pela atriz Kate Hansen. Os exteriores das residências foram gravados no bairro paulistano da Casa Verde. E aí tem um comentário de Ivani Ribeiro, que ela fala sobre a novela. Com a viagem, quis desvendar o mundo espiritual. Acredito muito em Deus e procurei, antes de tudo, aproximar o homem dele. Mostrando o outro lado da vida, procurei provar que as pessoas não precisam cultivar esse pavor imenso da morte. Torno a dizer, a viagem é uma novela para ser assistida por católicos, protestantes, espíritas e pessoas de qualquer outra religião. Porque sua mensagem maior é caridade, amor a Deus e pureza. Palavras da autora em entrevista para a Maxilene Caetano na revista Melodias, do número 216 de 1976. É isso aí gente, uma nova de sucesso, tanto naquela época como em 1994. Só essa nova versão já passou cinco vezes e sempre tem a maior audiência. É isso aí, vamos curtindo, Fala Terráqueos. Voltamos a qualquer momento com mais histórias e mais coisas. Até o próximo Fala Terráqueos!